Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que para sempre seja louvado porque Ele está nos dando esta oportunidade preciosa de a gente se encontrar no Evangelho do dia de sexta-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora vamos pedir o Espírito Santo, Pai maravilhoso, nós nos colocamos na Tua Santa Presença e nós pedimos, ilumina-nos com o Espírito Santo para que a Tua Palavra seja para nós alimento e remédio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 13, versículos de 18 a 23. Eis o que nos diz o Senhor Jesus Cristo. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Mas não tem raízes. É inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra. Mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. Cem por um, sessenta por um, trinta por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é o próprio Jesus que nos explica o sentido da parábola do semeador e nos ajuda a entender. Por quê? Muitos abandonam a fé, outros param de crescer ou perdem o fervor e revela também o segredo para que nós sejamos fortes espiritualmente. O semeador é Deus, a semente é a palavra que é o próprio Jesus Cristo. E o solo representa o coração de quem acolhe a palavra. O centro desta palavra é entender o modo como nós acolhemos a palavra. Porque o modo como nós acolhemos diz quem nós somos para Deus e quem Deus é para nós. No primeiro solo, a semente cai à beira do caminho. A pessoa ouve a palavra, mas não se esforça para entender e vem o maligno e atira rapidamente. O solo pedregoso representa as pessoas sem profundidade. Recebem com alegria a palavra. Mas é uma alegria que desaparece com qualquer dificuldade. A semente entre os espinhos representa aqueles que escutam a palavra e a aceitam. Mas aos poucos, a atração e sedução do mundo os faz voltar as costas para Deus. E finalmente, o solo bom são os que ouvem a palavra. A entendem, mas não somente no princípio e nem somente por algum tempo, enquanto parece fácil ou de alegria. Mas, perseverando também nas tribulações e nas lutas contra as tentações do maligno. Entender esta condição é ter a experiência que Deus quer ser o Senhor por completo de nós. E que ser cristão é uma decisão movida pelo Espírito Santo para toda a nossa vida. E isto se faz pela escuta da palavra. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz é sempre pela palavra. Quanto menos ouvimos a palavra, menos fé teremos. A palavra, ela tem que ser o alimento diário, constante, firme. A palavra, ela tem que ser meditada para que os nossos pensamentos sejam renovados. Para que os nossos olhos possam enxergar aquilo que Deus deseja que a gente enxergue. Para que os nossos ouvidos sejam capazes de ouvir a voz de Deus e não do mundo. Para que o nosso coração não seja duro como uma pedra, mas um coração com sede, sede de Deus. A parábola do semeador nos mostra que é forte espiritualmente quem entende que a palavra é o próprio Jesus Cristo. Alimentar-se dela é alimentar-se de Jesus. E se nós nos alimentamos de Jesus, Jesus nos enche com o Espírito Santo. E se nós estamos cheios do Espírito Santo, passamos a viver a fé que remove montanhas. A fé que faz com que a gente experimente o amor de Deus e o seu poder. A fé que nos sustenta naqueles momentos de tempestade e que não deixa a gente se abalar. Quando vêm as batalhas do dia a dia. Quando surgem pessoas tentando nos destruir. Quando recebemos más notícias. Quando nós estamos alimentados pela palavra. Nós possuímos o combustível do céu para que nós possamos proclamar a vitória de Deus em nossa vida e nós possamos testemunhá-la. Deus maravilhoso, ilumina-nos com o teu Santo Espírito. Para que nós possamos viver a cada dia com alegria e decisão a tua palavra. Torna-nos fortes na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é que esta palavra falou hoje ao seu coração? Deixe um comentário. E também compartilhe. Deus te abençoe. Os anjos te protejam. E salve Maria.